Foda, muito foda! O que é que tem aqui? Tem porcaria nem uma! Tchau! Eu tenho a sensação que vai vir alguém aqui dentro! A luz tá pra cá! É, acho que alguém vai entrar aqui! A luz tá pra cá! A luz tá pra cá! Vamos! A luz tá pra cá! 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 Minha mentira. O que Jesus faria? Eu me lembro disso. Caraca, cara. Cara, o som desse jogo é sensacional. É, então por aqui não dá, só temos um caminho. Aposto que essa porta não abre, óbvio. Sem tranca na porta. Caraca, tá ficando muito alto o som, galera. O cara tá lá ainda. Meu Deus. Isso. Ai, cara. Não dá pra ele dar pra fora. Ai, caramba. Eu vou ser lanterna. Caraca. Não, não dá pra ir ser lanterna. Dá pra pular aqui. Não dá. Cara, é óbvio que na última porta sempre vai dar merda. É, cara. É, cara. Caraca, cara. trancada aqui não dá pra ir, aqui também não nem adianta usar a visão noturna, não dá pra ver nada aqui nossa cara você é ele, não é? não é? não é? não é? não é? não é? quem é você? meu nome é Ethan mas você é um deles? e qual lado você quer? eu não quero matar você eu não fui não 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 Parece que há muito tempo para manter a fé. Mas você não é um dos outros. O heritista! Caraca, cara. Olha os caras. Os caras são muito noia, velho. Eu dei a oportunidade de correr. Descobriu algumas histórias. Eu já vi. Eu já vi. Você provavelmente viu. Jane Doe. A sua filha. Ela estava 8 anos de casamento. Com o cabelo. O que você sabe? Você viu ela? É por isso que nós viremos aqui. Ela está bem? Por favor. Diga-me se ela está bem. Ela está bem. Ela está bem. Oh, obrigado a Deus. Oh, obrigado a Deus. E Deus te abençoe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Before que alguém te veja. Olá! Você realmente ligou a cabeça da cabeça, não? Vou estar bem. Ok. Eu... Vou ir para o rosto. Vou ir para lá. Você pode esconder. Você está fixado. Tudo bem. Se você relaxe aqui, eu vou manter você seguro. Você resta e se descanse. Eu vou para o rosto. Eu vou para o rosto. Por favor, Blake. Where are you? I'm scared. He's coming. He's here! Get away! I ain't hiding nothing. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't pop this gospel. I got better than a hundred times. If I knew where he had to be, I'd have to go. The Prophet don't need your help in finding the devil's whore interrupt me. Not questions even now other heretics at chapel. God will guide you. I ain't hurt. Caraca. Será que ela marcou ele? You sinned when you denied the Prophet, your daughter. You sinned since to deny. Please. Please just let me talk to you now. No. The outsider is. No! God! His seed beget the enemy. God and the Prophet both wanted... Just let me talk to you now. I can explain. God don't hear dead men. Caraca. Be still. Take your penance. God loves you. God loves you. You want to find the devil? God loves you. Eu encontrei a sua filha. Você não me deu a pena com ela. Mesmo que ela... Obrigado. Obrigado.